Me tirem daqui, pelo amor de Deus, deixa eu estar no meio de vocês E ele disse agora, vai dizer agora, o que que vai ser com seus sonhos Sonha do amor, sai daí, você agora vai passar agora o preço Agora vamos tramar, o que nós vamos fazer? Vamos vendendo, vamos agora arrancar agora um adinheiro Com tudo isso que nós estamos fazendo Agora os irmãos se reúne, pega agora Agora estão passando compradores esmailitas Vamos vendê-lo como escravo Pegamos o dinheiro e nós agora ganhamos E dizemos ao nosso pai uma desculpa Deixa eu abrir o paredes aqui Satanás pode ter tido até êxito em algumas coisas na sua vida Muitas das vezes a estrada não é para aqueles que correm na frente Muitas das vezes a estrada do vitorioso não é aqueles que estão na frente É aqueles que estão atrás E muitas das vezes você, nessa situação, não tem visto êxito Não tem visto a sua vitória Não tem visto a sua cura, a sua bênção nas suas mãos Mas deixa eu abrir um parênteses na sua vida Que agora, quem está com controle Quem está com o relógio de Deus sobre a sua vida é ele É ele Quem tem o controle é ele Quem opera todas as coisas é ele Ele não está perdido Ele não perdeu o controle do mundo Ele não é nenhum velhinho gaga que está lá no trono olhando Meu Deus, Satanás perdeu Ele ganhou todas as coisas Ele está com controle sobre a sua vida Ele vai fazer coisas grandes, querido Se eu fosse você Se eu fosse você Abrir essa boca certamente E dar bom glória Para o mar O Espírito de Deus A partir dessa hora Vai fazer coisas grandes na sua vida Ei, você nem imagina o que pode acontecer aqui uma manhã Pode portas abertas